Sete anos atrás eu entrei nesse caminho de autoconhecimento por ter passado por situações muito difíceis. Eu tive uma depressão muito profunda e consegui sair daquela situação por ter conhecido os princípios da física quântica, por ter entrado e me aprofundado nesses conhecimentos. Depois que eu conheci o professor Wallace Lima eu consegui unir o coach e a quântica e trazer isso para o meu trabalho. E isso proporcionou realmente o meu salto quântico, o meu salto com os meus coaches e mudou a minha história a partir daí.